Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje é o seguinte, fundos imobiliários que eu não tiro da carteira. Por quê? Vocês me perguntam muito isso. Carol, qual o fundo imobiliário que você não tira da carteira que você gosta? Claro que eu tenho uma estratégia, tá legal, pessoal? Por que eu tenho fundos imobiliários? Carol, mas por que você investe em fundos imobiliários? Pra ter renda passiva, pra ganhar aquele aluguel que a gente sabe isento de E todos os meses. Agora, o meu foco é no longo prazo, tá certo, meu amor? Eu não fico girando carteira, gira, gira, vende, compra, vende, compra. Tá legal? Eu faço o seguinte, eu faço uma carteira, tenho ali fundos imobiliários que eu gosto muito, vim compartilhar, eu vou falar o porquê, tá certo? Eu tenho um porquê de ter eles, eu acho que você também deve ter algum deles. Mas, antes, meu amor, minha criatura maravilhosa, eu vou pedir o seu like, tá certo? Eu conto muito com você com esse like, que ajuda muito o canal. E se você gosta de mim e do canal, você já dá o seu like aí, ó. Que é de graça, tá certo, meu amor? Agora, vamos falar um pouquinho aqui dos fundos que eu não tiro da carteira? E o primeiro deles, vamos sem mimimi, já vamos direto pro primeiro, é o HGLG11. Tá, gente? O HGLG11 é um fundo enorme, é um fundo de galpões logísticos, galpões bem localizados, é um fundo estável, faz uma boa gestão, pra mim, tá no setor logístico e é um fundo muito bom, se não é um dos melhores fundos imobiliários que existem aí nesse segmento. Vamos dar uma olhadinha aqui no Investidor 10, olha a cotação hoje, na data de hoje, R$161. Dívida em dia de entregue nos últimos 12 meses, 9,14%. PVP, acima de 1 indicando que não tá barato, 1,05%, liquidez já era absurda, acima de 1 milhão, 11,20 milhões, tem bastante negociação todos os dias e a variação subiu, 10,05%. Aí a gente vê aqui embaixo, olha que bacana essa ferramenta do Investidor 10, pessoal, informações sobre o valor patrimonial, olha lá, valor patrimonial por cota, R$152,83 e o valor da cota, R$160,75, tem R$33,79 bilhões de cotas e um valor patrimonial gigante aqui de R$5,16 bilhões, volta pra cá, dá até medo de falar o patrimônio, o valor de patrimônio. Agora, Carol, o fundo tá caro, gente, fundo HGLG, dificilmente você vai pegar ele barato, por quê? Quem tem, não quer vender, o fundo é muito bom, então ele sempre tá com PVP, ah, calma, tá acima de 1, não vou comprar. Turma, eu tenho uma estratégia, claro que eu aproveito as quedas de outros fundos imobiliários, inclusive se o HGLG cair e compro. Agora, eu só compro porque tá barato? Não, por quê? Tem fundo imobiliário que tá barato, não interessa, não acho bom pra ter na carteira. E tem fundo imobiliário que tá mais caro ali e na minha estratégia de rebalanceamento eu preciso comprar. Então, nem tudo que é barato é bom. Ah, Carol, vou ver só o dividend yield. Errado também, tá errado. Por quê? Vai lá ver o dividend yield, mas não sabe o que tá acontecendo com o fundo, não sabe informações, não sabe fatos relevantes. Então, é melhor você ter poucos ativos, de repente, Carol, quantos? Um de cada setor, né, galpão, shopping, laje, papel, fofe, se você achar bom. Agora, não vai se enfiar lá em 50 mil ativos, não saber avaliar, tá certo, meu amor? Vamos voltar aqui pra algumas informações do HGLG11. Olha lá, a gente vê, né, tá no segmento logístico, indústria, galpões, a gente vê um fundo do tipo tijolo. A vacância dele em 9,80%, quanto tá vago? 9,80%, não me preocupe. A taxa de administração 0,6% ao ano e pagou no último rendimento de 1,10. Descendo, olha lá a distribuição nos últimos 12 meses, yield 1 mês 0,68%, nos 3 meses 2,05%, aqui nos 6 meses 4,85% e nos 12 meses 9,14%. Tá legal, pessoal? Uma ferramenta muito interessante do Investidor 10. E aí, o que eu quero saber é a lista de imóveis. Olha lá, o fundo diversificado, o fundo tem vários galpões, tem 11 ativos em São Paulo, aonde a economia gira muito no Brasil. Minas Gerais, a gente vê 3 ativos, Pernambuco e Rio de Janeiro, a gente vê 2 em cada um. E Santa Catarina, 1. Olha lá o que a gente vê aqui, alguns inquilinos. Vierdal, Rio de Janeiro, Betim, Minas Gerais, a gente vê Centro Logístico Cubica em São Paulo, a gente vê aqui, Tupeva em São Paulo, GR Louveira em São Paulo, são bons inquilinos, volta pra cá. É um fundo queridinho de muitos, por isso que eu já vou te perguntar. Você aí, tem HGLG na tua carteira? Carol, eu gosto do fundo, eu tenho. Vem aqui embaixo, meu amor, e comenta comigo. Eu gosto de saber, por quê? Porque eu sou curiosa. Por quê? Porque eu sou fuxiqueira também, eu gosto de saber. Então, comenta aqui embaixo comigo. E aí, eu vou pra um próximo fundo que o Carol não tiro da carteira, que eu gosto muito, que é o XP LG11. Também é um fundo do tipo tijolo, também é um fundo focado em galpões logísticos, tem uma boa gestão, que é a XP. Vamos dar uma olhadinha nos indicadores do XP LG11. Tá na tela, a gente vê aí a cotação, R$ 107,30. Dividendio de entregue nos últimos 12 meses, 8,54%. O PVP, mostrando desconto abaixo de um fundo excelente, R$ 0,97. Liquidez diária é negociável, tem gente pra comprar. E se você quiser vender, tem gente comprando. Todos os dias, olha lá, R$ 5,60 milhões. E a variação pra cima, R$ 20,68% nos últimos 12 meses. Então, fundo tá barato, tá descontado, mas tá subindo nos últimos 12 meses. E aí, a gente vê aqui, tá aí na tela, informações sobre o valor patrimonial. A gente vê o valor patrimonial por cota, R$ 110,84. A gente vê o valor da cota, olha lá, R$ 107,80 hoje. Tem um número de cotas de R$ 29,61 milhões. E o valor patrimonial do fundo grande também, R$ 3,28 bilhões. Vamos dar uma olhada aqui em alguns dados importantes. Olha lá, vacância, quanto tá vago? 2,30%. Isso aqui daqui a pouco para. Daqui a pouco vem inquilino boi. Taxa de administração, 0,95%. A gente vê aqui um valor patrimonial, como eu falei, grande. R$ 3,28 bilhões. E pagou um último rendimento de 0,78. Algumas informações. Distribuição nos últimos 12 meses, olha lá. E o de um mês, 0,72%. E o de um mês, 2,17%. Em seis meses, 4,85%. E em 12 meses, 8,48%. Carol, lista de imóveis é importante. O fundo ser multimóvel, ser diversificado, ser bons ativos em boas capitais. Olha o que a gente vê aqui. Seis ativos em São Paulo, quatro em Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas. Um ativo em cada um. É bem colorido, olha lá. Tem bastante ativo. Diversificado e tem bons inquilinos, olha lá. Centro Logístico Cajamar, em São Paulo. A gente vê o condomínio Multimodal 1, Multimodal 2, em Pernambuco. A gente vê aqui Panasonic, em Minas Gerais. Leroy, em São Paulo. Então, a gente vê que tem bastante ativo e bem localizado, volta pra cá. Não é recomendação de compra. Deixa aqui claro, Renazinho. Tô trazendo aqui indicadores importantes do fundo. Qual é a sua obrigação? Saber o que está acontecendo no fundo. A gente traz aqui conteúdo gratuito. Sempre vai ter. Agora, turma, vá ver os fatos relevantes. Vá no RI do fundo. Coloca lá no Google RI XP LG11. E verifique o que está acontecendo. Tá bom, turma? Aí você vai fazer boas escolhas para a sua carteira. Vamos ao nosso terceiro fundo imobiliário. Que é um fundo de shopping. Focado em shoppings apenas. É o XP ML11. Vamos dar uma olhadinha em informações importantes? Renazinho, coloca pra mim aqui no Investidor 10. Olha lá, né? XP ML11. Quem faz a gestão é a XP. Tá aqui a cotação. Uma cota na data de hoje. 117,85 reais. A gente vê o Wilde. Nos últimos 12 meses foi pago. 8,54%. PVP em 1,05 já foi barato. Agora tá um pouquinho mais caro. Eu avisei aqui quem tava no canal. Liquidez diária. 10,70 milhões. Uma liquidez alta. E variando pra cima. Nos últimos 12 meses, 32,99%. Vamos dar uma olhada. Essa ferramenta muito interessante do Investidor 10. Olha lá. Valor patrimonial por cota. 111,91 reais. E o valor da cota hoje, 117,72. 30,82 milhões de cotas. E um valor bom patrimonial. de 3,45 bilhões. E continuando, a gente vê a vacância. 4,10%. Pagou um último rendimento de 0,90. E tem uma taxa de administração aqui de 0,55% ao ano. Quero ver a distribuição nos últimos 12 meses de dividendos. Tá aí. 1,49%. 1,49%. 1,49%. 1,49%. 1,49%. E de 3 meses, 2,93%. 1,49%. Em 6 meses, 5,04%. E tá aqui. Nos últimos 12 meses, 9,14%. Olha aqui o que importante que mostra. Mostra o rendimento do FII XPML11. Nos últimos 1, 3, 6 e 12 meses. O maior yield sugere maior retorno. O valor em reais, atenção aqui, é referente ao valor pago por cota do ativo. Volta pra mim. Turma, o Investidor 10 tem inúmeras ferramentas boas. É um baita site. É um site muito tranquilo pra você. Prático, objetivo. Tá certo? Agora, lembra o que eu falei? Ser multimóvel traz tranquilidade. Ter bons inquilinos. Ser bons ativos. Estarem bem localizados. Isso traz tranquilidade pro investidor. Olha a lista de imóveis do XPML11. O que a gente vê? Tem 7 shoppings em São Paulo. Tem 3 no Rio de Janeiro. Tem 2 na Bahia. Tem 1 em Amazonas. 1 em Minas Gerais. 1 no Pará. E 1 no Rio Grande do Norte. Olha lá quem que a gente vê aqui. Fashion Outlet Catarina. Ixi, tem muita gente que gosta de comprar lá em São Paulo. Tem aqui Bela Vista Shopping, região lá na Bahia. A gente vê Cidade Jardim. Shopping muito bom em São Paulo. Bandeira cara. Jardim Shopping. Cidade em São Paulo. Caxias Shopping. Olha o quanto tem lá no Rio de Janeiro. Shopping Plaza Sul em São Paulo. Tem muito shopping. E shoppings que estão muito bem localizados. Olha lá. São Paulo Shopping Cidade. São shoppings muito bem localizados. Volta pra cá. Lembra? Carol, eu quero ter poucos fundos. Eu quero acompanhar. Vai tranquilo. Não precisa pôr um monte de ativo não. Tá bom, meu amor? Coloca ali um de cada vez. Vai em um de shopping bom. Vai em um de galpão bom. Vai em um de papel bom. Certo? Vai em um de laje. As lajes, inclusive, estão descontadas. Por quê? Porque muita gente estava trabalhando em casa. Agora as empresas estão voltando aí ao trabalho cada vez mais presencialmente. E tem outra. Pessoal, eu avisei. O criatura. Eu avisei vocês que os fundos, principalmente de tijolo, estavam baratos. Quem usa isso lá atrás sabe. Estava fazendo a festa dos fundos. Então, agora já subiu um pouco o preço. Tá certo? Mas eu avisei vocês lá atrás. Então, atenção. São fundos que são bons, excelentes na minha opinião e que eu, Carol, não tiro da carteira. E vamos para o meu próximo fundo imobiliário, que é um fundo, atenção, é um fundo do tipo papel. Tá legal, turma? Que é o KNSC11. Quem faz essa gestão? O grupo Kineia. Um grupo excelente, na minha opinião. Olha a cotação na data de hoje. R$8,98 com menos de R$10, você já compra esse fundo imobiliário. Dividendia de entregue nos últimos 12 meses. 11,77% dividendia de alto. Lembra, quanto mais alto, o risco também aumenta. Então, sempre atento a isso. PVP mostrando desconto ainda do fundo, em 0,98, abaixo de 1. Liquidez diária acima de 1 milhão, muito boa, 3 milhões. E tá subindo, tá descontado, porém tá subindo aí. Já variou pra cima nos últimos 12 meses, 19,33%. Algumas informações sobre o valor patrimonial. A gente vê aqui por cota, 9,06 e o valor da cota hoje, 8,95. Tem 132,76 milhões, número de cotas. E o valor patrimonial do fundo, 1,20 bilhão. A gente vê o tipo de fundo, fundo de papel. A gente vê a administração tem uma taxa de 1,20% ao ano. O valor patrimonial, 1,20 bilhão. E pagou, sim, o último rendimento de 0,07. Volta pra cá. Carol, o que é fundo de papel? Qual a diferença? Fundo de papel investe em crise, em dívidas imobiliárias. São papéis. O que é importante? Essa carteira é pulverizada? Porque se de repente tem menos dívidas, de menos devedores, o que acontece? Se falha 1, complica. E foi o que a gente viu em alguns fundos de papel. Então, veja se a carteira é pulverizada desse fundo. E o KNSC11 é um fundo bom. Tem ali dívidas diferenciadas. Tem uma carteira pulverizada. Tá certo, pessoal? E o próximo e último fundo imobiliário que eu trouxe hoje, um dos que eu gosto, que eu não vou tirar da carteira, vou até a aposentadoria. Vixe, vai demorar. É ele, é o PVBI11. É um fundo do tipo lajes. Tá legal? De laje. Vamos dar uma olhada em algumas informações? Investidor 10, a gente vê aqui. Quem faz a gestão é a VBI Prime. A cotação hoje, R$103,30. O dívidas entregou aí nos últimos 12 meses, 7,48%. PVP em 1,03, já subiu um pouquinho. Liquidez diária, 4,20 milhões. E a variação para cima, 28,49% nos últimos 12 meses. A gente vê aqui informações sobre o valor patrimonial, valor patrimonial por cota, R$100,19, e o valor da cota, R$103,29, e o valor patrimonial, R$1,30 bilhão. E essas informações aqui importantes, olha lá, é um fundo do tipo tijolo, a gestão ativa, a vacância está em 9,50%, e é de laje. Daqui a pouco o pessoal volta, e tem boas lajes. Valor patrimonial, R$1,30 bilhão, pagou o último rendimento de 0,70. Olha lá o que eu falei para vocês, a lista de imóveis. Edifício quem? Faria Lima. Caríssima laje, são quatro ativos muito bons em São Paulo. Parque Tower em São Paulo, Complexo JK, também excelente Torre B, e o único que está onde? Também na Faria Lima. Volta para mim. Vocês perceberam que eu trouxe aqui fundos segmentos diferentes, tá certo, meu amor? Porque é isso que eu faço com a minha carteira. Carol, mas tem fundo que está caro. São fundos que pode ser que eu não esteja comprando agora, mas são fundos que eu levo para a aposentadoria, para eu me aposentar, e que eu não vou vender, tá certo? A não ser que aconteça algo muito sério, mas eu vou levar para me aposentar, tá certo? Agora eu quero saber de você o seguinte, qual o fundo que você aí, imobiliário, vai levar para se aposentar? Carol, esse fundo eu não tiro da minha carteira, eu adoro, vou me aposentar, gosto muito dele, estou estudando cada vez mais, sei o que está acontecendo com o fundo. Comenta aqui embaixo no vídeo, criatura, que eu quero saber, tá certo? E antes de você sair desse vídeo, você já faz o seguinte, você dá o seu like, que é de graça, é na faixa, viu? Você já me ajuda, eu conto muito com o seu like, já vem aqui, se inscreve no canal e também ativa o sino para quê? Para novos vídeos, para não ficar de fora dos vídeos que a gente vai colocar aqui para você sempre. Sempre, tá bom meu amor? Eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe futuro agradece, fiquem com Deus, um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo.